Música Em sessão solene realizada hoje pela manhã na Assembleia Legislativa do Piauí, o forrozeiro Nivaldo Expedito de Carvalho, o Chambinho do Acordeon, que interpretou no cinema Luiz Gonzaga, recebeu o título de cidadão piauiense. O artista disse que apenas nasceu em São Paulo, mas viveu sua infância junto a seus pais em Jaicóz, no interior do Piauí, e sempre se considerou piauiense, agora mais que nunca. Agora eu já posso tomar fiado, tomar uma fiada em qualquer bodega, né? Eu já me sentia piauiense, porque o código genético não engana. Nessa hora eu estou meio sem palavras para descrever o sentimento, né? É mais de agradecimento mesmo. A proposta que concedeu o título de cidadão piauiense a Chambinho do Acordeon foi de autoria do deputado José Santana, do PMDB. E a gente buscou fazer justiça através dessa nossa propositura, que tivemos o acolhimento dos demais colegas, para a nossa satisfação, essa bela sessão de hoje, com essa entrega desse título, que a gente entende sim, contribuir para a arte, para a cultura, e acima de tudo, para o engrandecimento do nosso Estado como um todo. Hoje, longe, muitas léguas, numa tristeza...